O pecado nos despiu, o pecado é visto como a mártia, no original é visto como vergonha. Então Jesus veio e Ele cobre a nossa vergonha com Ele mesmo. Jesus nos dá cobertura com Ele mesmo, Ele nos cobre. Toda lacuna é preenchida pelo amor potente de Cristo Jesus. Todo medo é preenchido, toda tristeza, todo trauma, toda maldição. Isaías vai dizer, Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras. Ele simplesmente nos escondeu. Ele nos escondeu, Ele nos escondeu, Ele nos escondeu com Ele mesmo. Ele nos escondeu com Ele mesmo. Tudo que era flechada, tudo que era pedrada, tudo que era ataque, Ele nos cobriu com Ele mesmo. Agora escondeu. Agora escondeu, Ele removeu e cobriu toda a vergonha. Irmã me perdoa. Mas ficamos assim, bonitos, mas não prontos para o impacto daquele que Ele tinha para nós. Porque ser guardião de um legado é entender a tua posição no exército. Porque se você é aquele que fica lá como atirador, você não tem que ficar no portão, tem que ficar lá. Porque se você é um atirador e está no portão, gente vai morrer. Mas se você tem que ficar no portão, vai lá atirar, vai começar a gastar bala à toa. Gente vai morrer. De uma ou de outra, fala comigo, gente vai morrer. Jesus diz assim, ó, tá bonito, mas ainda não. Já cobri, mas ainda não. Quase prontos, mas ainda não. Então Ele diz assim, fiquem aqui. Tem que do alto. Sejam revestidos de poder.